Minha boca seca, sem saliva, aliviou, vou afundo E ainda durmo dentro do bonde, bem longe de todo mundo Espírito intacto, conquisto, conectado, e visto lutrar Sou som pra palhaço, para de pagar de comédia E eu venci sem escrever veneno E eu vejo a topo que entupida de pico O tipo de cena que eu não fortifico mesmo Sem ser sombrio na cena, bombeio na ponta da antena Eu liquidifico o inimigo, não fico no pico Não me classifiquem, me ensina as arenas Dá pena dos pela, dá pena, só por Deus dá dó Só fala da morte, se abala e se embala no pó Que te destrói, adenalina correndo no pulso Descolorindo a cor o percurso O mundo moderno me destruindo, eu ando me sentindo minúsculo Mano, o ingênuo com a cara na neva Até tua treva diversa, peça te cega Acerta as contas do bar Na madrugada, no meio do bril Dentro do opala, bate no pneu Atropelando as vacas de par e bateu teu PT no teu falho Máquinas não me movem, eu não nasci sedentário E que essas páginas me provem que o amor é necessário Onde lágrimas escorrem no rosto do adversário Que já nem sente nem o gosto do bolo do aniversário Solidifica o artifício fissura, pois não há cura na esquina Um animaturo na raspada pura Sem postura ou disciplina anônimo Sem lar nas alturas Onde tua farda jamais vai ser Sinônimo de fartura Sei lá se isso é loucura ou a mais pura Verdade distante de enquadro de grade de aço Sai, sabe bem Tem quem vende uma dura no meio da madrugada Na dúvida puxa o gatilho Descarrega o bubete na cara do foito Fic-flic Vários que desacreditam Vários olhares tentando roubar sua brisa Rap é compromisso e com isso se sintoniza Rap é nossa cara, nego, não é só camisa Sem desvio, no envio, percorre a beira do rio No mocor, menino pobre logo descobre o papio Seu suporte é a sorte de não trombar a civil No pinote deixa em choque aquele que jamais sentiu O descaso nesses casos virando o tambor vazio Descarregando o veneno sem ter medo do navio A pouco se torna frio, alta voltagem a mais de mil Pra quem nunca teve nada com as matrax, um bugus, fio Um canto mais seguro nesse mundo doentio Onde a maldade desfila procurando próxima vítima Rítmica, verídica, contrariando as estatísticas No brinco do gueto, menor erigelo Já tem como espelho, função de conceito Com respeito no peito aprendendo e de cedo que não Cê aponta o dedo, bemudo e chinelo Bagulho no bolso, pinote sem medo É bicho solto e lava os rostos nas águas Essa grata gelada da pia Vê se alivia essa agonia que a mil e dias vem assolar É o teste da vida, a luta diária Quanto sistema que quer derrubar na minha área Vejo os mano ao pouco se afundar Por pedra e pó, ideia da nó Por um instante se sente o melhor Cavando sua própria cove, o que sobra é o sempre o pior Todos iguais, perante ao pai Só que alguns já não ouvem mais A voz divina não tá na narina, soa no ouvido como a calmaria Vento sereno, cortando veneno, quebrando a cia Tratando os enfermos, armadilha Camuflada, sendo isca de queixo feio Não topa os braços, vejo irmão se afundar Em curto espaço de tempo eu tento não me cegar Mensagem vem, tem que enviar a resposta rapá Acorda a ilha com quem manipula, não dá pra brincar Pipoca só pula pra lá e pra cá Na bula já lido, rap e alerta Na sua camisa e nem só bancar Caia na guerra com seu próprio eu Tu tem que ser monstro pra poder aguentar Sozinho no breu, junto com o pé, na imensidão desse mundão Onde as linhas se alinham na parte do coração Eu quero agradecer, Tatu Master L3 Produções Fábio Marconi sobre a rica que ele tá vendendo Tá ligado, legalizar o ambiente dele ali A Brixton, Hip Hop Ralo Lacali, Samba Classe A Tex Gold, Tatu Meu parceiro Frio Emissão, o Aquarão e minha parceira Tudo é doce, tá ligado Com isso se sintoniza É pra nossa cara, nego Não é só camisa Só camisa Tchau, tchau Tchau Tchau